É amor, meu amor É amor, é amor, meu amor É amor, carrega, carrega Quando você quer me pegar, carrega É amor, meu amor É amor, meu amor Carrega, carrega Quando você quer me pegar, carrega A estrada quase sempre é sinuosa Quando precisa ter coragem para levar A estrada quase sempre é perigosa É bem melhor do que ficar É amor, carrega, carrega É amor, carrega, carrega É amor, carrega, carrega É amor, carrega Carrega, carrega É amor, carrega, carrega É amor, carrega, carrega É amor, 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 carrega Obrigado.